Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Onde está o Senhor Dinossauro? O brinquedo favorito do George é o Senhor Dinossauro. Dinossauro! Ele adora o Senhor Dinossauro. Às vezes o George gosta de assustar a Peppa com o Senhor Dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o Senhor Dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George, ou foi o Senhor Dinossauro? Dinossauro! Na hora do banho, o George toma banho com o Senhor Dinossauro. Uau! Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, Senhor Dinossauro. Quando o George vai dormir, o Senhor Dinossauro vai para a cama com ele. A brincadeira favorita do George é jogar o Senhor Dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. Ui! Ha, 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 ha! Ui! A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai! Ganhei! Oh! Muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro! George, você perdeu o Senhor Dinossauro? O George perdeu o Senhor Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Senhor Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu, eu! Eu sei achar as coisas também. Está bem. Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o Senhor Dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o Senhor Dinossauro? O George não sabe onde está o Senhor Dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o Senhor Dinossauro. Já sei! Já sei onde está! O George sempre toma banho com o Senhor Dinossauro. Então, o Senhor Dinossauro está na banheira. O Senhor Dinossauro não está na banheira. Já sei! Já sei onde está o Senhor Dinossauro! O George sempre leva o Senhor Dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O Senhor Dinossauro não está na cama do George. O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer. Onde será que está o Senhor Dinossauro? É muito difícil achar o Senhor Dinossauro. Ah, não conseguimos achar o Senhor Dinossauro. George, você adora jogar o Senhor Dinossauro para cima. Será que desta vez você jogou o Senhor Dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vi primeiro! Muito bem, Peppa. Você é muito boa, detetive. Dinossauro! Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. A princesa sonolenta. Está de noite. A Peppa e o George vão dormir. Boa noite, Peppa e George. Mamãe, papai. Sim, Peppa. Eu estou sem sono. Me conta uma história. Mas talvez o George esteja e não queira ouvir histórias. George, quero ouvir histórias. Diz sim. Está bem. Eu vou contar, mas só uma história. Se o papai contar uma história, vocês têm que prometer que vão dormir. Juramos! Hum, acho que eu vou contar a história da princesa sonolenta. Essa é uma história boa. Parece meio chatinha. Não é chata. É muito boa. Tem alguma princesinha nela? Peppa, se continuar a falar, o papai não pode contar a história. Desculpe, mamãe. Tem alguma princesinha nessa história, papai? Sim, tem uma princesinha, sim. Hum, a princesa sonolenta. Era uma vez, uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de princesa sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita. Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram o príncipe pequeno, a mamãe rainha e o papai rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O papai rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito, como eu. Mas sabem, lá também tinha um dragão. Dinossauro. Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora. Um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz, não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito capim. Ora, papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá. Sabem, o sol se pôs, depois as estrelas e a lua apareceram. E todos ficaram com muito sono. Mas quem tinha mais sono era a princesa sonolenta. Peppa, está com sono? Não, papai. Não estou nada com sono. Mas alguém está. George, acorda. Você vai perder o fim da história. Bem, a Peppa pode não estar com sono, mas a princesa sonolenta estava. Ter ficado se olhando no espelho o dia todo deixou ela muito cansada. Eu vou levar você para a cama. Boa noite. A princesa sonolenta estava com tanto sono que ela adormeceu. Obrigada pela história, papai rei. Não tem de que, mamãe rainha. E nossos pequenos, príncipe e princesa, também gostaram. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O museu. A Peppa e sua família vão ao museu. Papai, me diz o que é o museu. É um lugar cheio de coisas interessantes que são muito velhas. Mais do que você? Sim, até mais do que eu. Ah, que velho. Tem uma sala cheia de coisas que pertenciam no passado a reis e rainhas. Eu quero ver a sala do rei e da rainha. E tem outra sala com um dinossauro de verdade. Uau! Dinossauro! Olá, mamãe Pig. Olá, dona Coelha. Quantos ingressos são? Dois adultos e duas crianças. Dinossauro! E um dinossauro! A Peppa quer ver a sala cheia de objetos que foram de reis e rainhas de tempos atrás. Uau! Dinossauro? Mas o George quer ver o dinossauro de verdade. Não se preocupe, George. Já vamos ver o dinossauro. Peppa, essas são as coisas que pertenciam à rainha há muito tempo. Essa é a cadeira especial da rainha. É chamada de trono. É tão lindo! Esse é o vestido da rainha. É tão bonito! Olhe, Peppa. Essa é a coroa de ouro da rainha. Uau! De coisas lindas! Mamãe, cadê a televisão da rainha? Nessa época não tinha televisão. Não tinha não, é? Mas tinha computador, né, mamãe? Não, também não tinha computador. O que eles faziam o dia todo? Mamãe, se eu fosse a rainha, ia comer a quantidade de bolo que eu quisesse. A Peppa imagina como seria se ela fosse rainha. Que delícia! Deseja mais alguma coisa, rainha Peppa? Sim. Mais bolo, por favor. É claro. Vamos, pessoal! Estou indo, papai. Papai, sou a rainha Peppa. Tem que se curvar quando falar comigo. Oh! Eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade. E o que você faz? Eu sou seu pai. Hum, deve ser muito interessante. Sim, é muito interessante. E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro. Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui. Não estou vendo. Ele deve ser muito pequeno. Na verdade, Peppa, ele é muito grande. Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade. Dinossauro! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro. Uau! Uau! É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! 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 A sala do dinossauro é a preferida do George. A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele. Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos. A sala preferida do papai é a lanchonete do museu. Vamos, sentem-se. Ah, sim! Essa sala é muito boa. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O aniversário do George. Hoje é o aniversário do George. Ainda é muito cedo. George! Ainda é muito cedo! Dinossauro! Volta para a cama! Está parecendo que alguém acordou bem cedo. Feliz aniversário, George! O George me acordou. Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa. Mas foi diferente. Era meu aniversário. E hoje é o aniversário do George. Oh! Feliz aniversário, George! Aí está o seu presente, George. Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Que susto, papai! George, eu fiz um cartão de aniversário para você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa! É! Eu desenho muito bem, papai! Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para um lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema! Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá! Você vai ver! Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George! Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Uh! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro! Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho, é só um robô. Olhe bem, eu piso aqui e ele... E ainda tem uma outra surpresa. Todos os amigos do George e da Peba estão aqui. Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peba! Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peba? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei, já sei! É um castelo pula-pula! A Peba adora castelo pula-pula. Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. Viva! O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. Que legal! Feliz aniversário, George! E aí Legenda Adriana Zanotto